E aí saiu, né, galera? Aí que foi o... o vampiro. Oi, 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 oi. Oi, oi. Uuuuh. Caralho, velho. Olha o tanto. Joga, pô, joga. Vem trabalhar, vem trabalhar. Cabuloso, né? Olha, olha, olha também. Uuuuh. O que que é isso, velho? Esse é giga, hein? O que é isso, meu parceiro? Fiquem lá. Bonito, hein? Cara, tá caguinho do sudo esse véi. Que que é isso, meu gorizão. Olha a garapé, velho. Cagou? Boa, gurizão! Valeu demais, né?